o salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinha aí galerinha mais um item limited galera aqui o GC galera galera esse item não tá disponível ainda beleza ele vai ficar disponível daqui dois dias mas já tô trazendo aqui no canal né para vocês ficarem atentos e pegar beleza vai ser 40.267 cópias mais tem outro item lá no mapa galera que saiu hoje então se você não pegou esse item aqui recomendo você pegar porque é um item fácil de pegar eu já peguei aqui na minha primeira conta eu vou estar entrando aqui que a minha conta secundária tem 23.666 cópias galera tem muita cópia beleza ó é para pegar nesse mapa aqui beleza vou entrar aqui certo ó eu tô aqui galera vou tentar aqui beleza ó eu já peguei na minha conta principal tô com a minha conta secundária que eu vou tentar até pegar tem muita cópia aí vou pegar né galera fazer o que tá de graça aí né vamos pegar o que você tem que fazer falar com esse carinha aqui ó fala com ele clica aqui no evento GC aperta para a era falou aí você vai ter que sair aqui em busca das cartinhas aqui ó e pegar aqui beleza o outro item galera vai sair daqui dois dias beleza então fica ligado aí no canal que quando o item sair eu vou estar trazendo vídeo aí para vocês beleza tá trazendo aqui no canal então fica atento aí já se inscreve aí quem não é inscrito deixa o like o maneiro aí quem não deixou comenta aí também para quem para o YouTube ver que você gostou desse vídeo e mandar os próximos vídeos para você você beleza assim você não vai estar perdendo nenhum conteúdo no canal aqui é muitos vídeos por dia e o YouTube não vai entregar todos aí para você beleza peguei tudo aqui vamos ver lá se eu consigo ganhar galera corre aí para pegar que é muita cópia desse item aí vou tentar pegar aqui galera vamos ver se eu consigo pegar aqui do primeiro vamos ver vambora vou conseguir do primeiro tenho certeza que consegui eu vou passar cinquentinha não consegui mas galera entra aí corre para pegar o item galera tem muita cópia eu vou tentar pegar aqui offline beleza vou tá deixando o link aí para você estar tentando pegar esse galera e o outro vai chegar daqui dois dias pode ver que tá escrito aqui ó a cada dois dias chega aí tem novo tá vendo ó de dois dois dias vai chegar um novo GC então corre aí que tem bastante cópia quem não pegou ainda eu trouxe esse vídeo aí de tarde aí mais cedo tá vendo então quem não pegou galera corre para tá tentando adquirir esse item aí certo galera eu vou tentar pegar esse aqui mais uma vez galera se eu não conseguir pegar aqui no vídeo eu vou pegar offline vamos lá última chance na outra vez eu peguei no segundo giro eu peguei na minha conta principal vamos ver se eu consigo pegar nesse aqui no segundo giro aqui e mais um aqui belezinha faltou dois aí vamos tentar transportar para lá porque né já deu tempo já até lá já ganhei mais um pontinho pronto ganhei belezinha só vim aqui agora eu vou ganhar galera tenha fé vamos lá e agora eu ganho agora eu ganho vamos lá vamos lá vamos lá ganha 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 já tem ganha ganha vai 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 mais um pouquinho aí ó falei dois giros sempre ganha aí dois três giros você ganha viu tá na conta belezinha já ganhei perto aqui vai vem para a conta do japinha opa mais um para coleção aí galera então é isso esse item está disponível o outro vai chegar daqui dois dias beleza então corre para adquirir esse aqui porque é um item fácil de pegar esse mapa é o mapa mais fácil que tem para pegar itens limitados na roleta beleza vou estar deixando o link dos itens aí link do mapa quando o outro chegar daqui dois dias vou estar trazendo um vídeo então quem não for inscrito já se inscreve aí já deixa o like maneiro beleza vou nessa aí fui adiós e tchau